Salve pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho de tretas na quebrada. Resolvi fazer esse vídeo aí, então se inscreve no canal, compartilha o vídeo depois se você gostou, beleza? E a todos vocês da campanha do Apoia-se, muito obrigado, está sempre fortalecendo a nossa campanha do Apoia-se. Se você ainda não é inscrito do Apoia-se, entra lá, tá ligado, para dar uma fortificada, porque esse ano a gente vai mandar um item exclusivo para quem é da campanha do Apoia-se. Além de que todo mundo que é do Apoia-se, recebe vários textos, várias coisas inéditas que a gente manda, estou mandando um texto inédito essa semana inclusive, compartilho sempre os novos momentos que eu estou fazendo os vídeos e tal, então dá uma olhada lá, chama Apoia-se barra Ferrez, beleza? Vou deixar aí na descrição também. Hoje nós vamos falar de tretas de quebrada, mano, que é um assunto que... Ave Maria, mano, pensa um cara que já apanhou na vida, fui eu, então eu posso falar bem desse tema. E antigamente as tretas na quebrada eram como? Você que inclusive está no canal e acompanhando, você foi dessa época? Comenta aí, ou comenta como foi sua época. Porque, mano, antigamente você saía da escola já ameaçado, você já entrava na escola para estudar e já saía ameaçado. O cara falou, ó, eu vou te catar lá fora. Lembra desse filme aí, vou te pegar lá fora, na saída? É a mesma coisa, o cara falou, ó, vou te catar lá fora. E a gente já saía com medo, rapaz, já saía com medo. Não tem ninguém, palentão, que já saía sabendo que ia bater, a gente já saía com medo de apanhar, mano. Eu, a mesma situação. Várias vezes, a quinta série F, no Colégio Euclides da Cunha, aqui no Jardim Comercial, o Colégio Euclides da Cunha era pesado, mano. Então eu saía no Jardim Lilar, eu saía do Euclides, já na quinta série, mano, toda semana era paulada fora da escola. Ah, mano, mas qual o motivo? O motivo, era o motivo que os caras quisessem. Uma vez eu estava levando um bolo para a escola, e o mano falou, o que tem aí dentro? Eu falei, não, isso aqui é para a professora. Ele falou, mano, perguntei o que é dentro, já meteu a mão no bolo, já derrubou o bolo no chão, o bolo já espatifou dentro da vasilhinha da Poeta, da minha mãe. Eu falei, mano, você é louco? O cara já me deu uma paulistinha, que é aquela famosa ajoelhada aqui em cima da coxa aqui, o cara já me deu uma paulistinha, eu já caí no chão e já era, mano. Já era treta. Hoje em dia, rapaz, o bagulho está tão chato. Eu estava na porta da escola, os dois alunos saíram e começaram a discutir. Eu parei o carro e falei, mano, se precisar eu vou separar, né? Vou separar os moleques e os moleques, e aí tio, vou quebrar a sua cara, vou não sei o que. E todos os moleques tinham uns 12, 13 anos. Isso aí faz uns três meses. E os moleques bravam com o outro, eu falei, não sei o que, qual que é a sua, qual que é a sua, não sei o que. Aí daqui a pouco, então você vai ver, você vai ver. Eu falei, mano, o que o cara vai tirar? O cara tirou do bolso do celular. Aí começou, que tinha um buchicho, eu já falei isso aí no canal. Um buchicho é esse aqui e tal, não sei o que, eu vou trazer meu primo. Aí outro cara falou, eu vou trazer não sei quem que eu conheço que é mais foda que o seu primo. Aí os caras tudo em volta, os moleques tudo em volta, cada um com o seu celular. Eu falei, rapaz, o bagulho vai ficar nessa democracia aí, mano. É o que? Isso é um cal? É uma porra de uma reunião? Né? Antigamente era, mano, o cara já te dava um soco, você ia pra casa com prejuízo. Tá ligado? Uma vez eu fui ver uma banda punk aqui, mano, no colégio Tapcirica. O colégio que é referência aqui. Não vou lembrar, mano. Até o Kaique estudou nesse colégio. É um colégio de referência aqui de Tapcirica. E eu fui ver um show punk, vim até a pé, mano, pra assistir umas bandas punk. E tinha uns irmãos Pantera, mano, que a gente apelidou, que eram dois caras que eles usavam a roupa do Pantera. Tá ligado? A banda Pantera. E os caras não sabiam agitar, mano. Nós agitando ali no punk rock e os caras empurrando, dando um soco no estômago da gente. Até que um cara tomou umas dores. Mano, o pau cantou no colégio, todo mundo bateu em todo mundo. Tá ligado? No outro dia, você tava com medo? Nem eu. Não tinha nada de ideia, não tinha nada de bochicho. Tava todo mundo de boa em casa. Cada um com o seu prejuízo, com o seu olho roxo. Entendeu? Hoje em dia, não, mano. Liga não sei quem, liga não sei quem. Me dá o telefone maior, me dá o contato maior, me dá o primo não sei quem, o irmão não sei quem, o cunhado não sei quem. Jesus Cristo, mano. Tudo vira conversa. Até briga de família. Tá ligado? Vira buchicho, mano. Que tem que ser esticado, tem que ser falado. Babu chato da porra. Eu até tô fazendo esse vídeo porque eu vi os caras comentando muito esse negócio da filha do Silvio Santos, falando que tá chato, pá. Ela não sabe o que é coisa chata, mano. Ela tem que segurar o preconceitozinho dela ali. Ela não sabe o que é bagulho chato. Bagulho chato é você... Hoje não pode... O cara te xinga no trânsito, o cara fica com medo já, mano. Você pode xingar o cara no trânsito. Você tem que andar, o cara tem que fechar você, ele pode bater no seu carro, você não pode falar nada. Se você falar assim, ih, mano, esse cara ele tá quebrada, você for pra lá, o cara vai puxar tal ideia, você vai ter que... Resumindo, rapa, tá chato, não tá, mano? O mundo vai ficando mais chato, mais cheio de regras. Essas regras que não foram, na verdade, criadas pra ser usadas pra todo mundo, né, nas periferias, era uma regra usada pra um determinada situação, até serviu muito pra diminuir o crime, que aqui ninguém é a favor de treta, de briga, nada, né, mano? Serviu muito pra diminuir o crime. Inclusive, parece que aqui tá... Ó, mas não é não, tá? Ó, é que tem uma xícara aqui, rapa. Agora que eu vi a xícara. Bom, e aí, hoje em dia é tudo usado, né, mano? Pra tudo. Então, você vai pra escola, né? Lá na ONG, eu já contei essa história. Lá na ONG, em uma escolinha também, é a mesma coisa, mano. O aluno foi lá, ele se sentiu prejudicado, chamou o pai, o pai falou que ia chamar os caras pra trocar ideia comigo. Eu falei, ó, mano, você vai chamar cara pra trocar ideia comigo aqui na minha instituição? Ó, mano, tô cuidando do seu filho, pelo amor de Deus, mano. Então, fica chato, né, mano? Tudo você depende... Aí, o que acontece? Vamos pros podcasts da vida. Os caras tão gravando os podcasts três, quatro horas, cinco horas de podcast, não pode falar nada. O cara não pode nem ofender o outro, o cara não pode nem trocar ideia, tá ligado? Com a posição verdadeira que ele tem do outro. Fala, mano, não gosta desse cara, certo? Eu acho esse cara arrogante, eu acho esse cara prepotente. Não pode. Por quê? Porque se ele é levado pras conversas depois, ele tem que prestar conta do que ele falou. Por que que eu sou arrogante? Por que que não sei o quê? Porque aí fica um papo chato de duas, três horas dentro de um lugar pra você explicar porque você chamou o cara de arrogante. Você tem prova de o cara arrogante? Você tem prova que você não gosta? Por que que você não gosta do cara? O que o cara te fez? Você vai se redimir e você vai lá pedir desculpa. Então, assim, eu pensei em fazer esse vídeo porque antigamente, mano, era soco madeirado. E, ó, eu vou falar pra você, ninguém apanhou tanto que nem eu, mano. Eu desafio aí alguém de vocês do outro lado. Falou, não, eu apanhei mais, Ferreira. Não é possível. Eu quero ver seu testemunho aí, irmão. Dá seu testemunho aí, que nem igreja. Que eu quero ver isso, se você apanha o mais que eu. Porque eu tomei prejou, rapaz. Eu tomei prejou. Eu sou um cara que... Eu acho que da primeira série, mano, até a sétima, eu ainda tava apanhando. Foi na sétima que eu comecei a bater. Falei, o quê? Vai fazer os outros de cachorro pra lá, rapaz. Tanto que um maluquinho que me bateu na quinta F, o Douglas, ele falou pra um amigo meu um dia. Eu falo, porra, mano, esse Ferreira é aquele cara lá que nós vinha batendo. Como que ele virou um cara do rap, um cara da literatura marginal desse jeito aí? E aí o meu parceiro falou, né, o Cebola. Ele falou, mano, eu acho que o cara apanhou tanto que o cara ficou blindado, tá ligado? O cara começou a ficar bravo também, né? Tem postura de bravo. Mas não é só isso, né, rapaz? Porque na escola eu sempre respondia as lições ali, né, mano? Eu sempre tava com a mão levantada. Eu sabia responder a professora, falar as perguntas que ela... Os caras só levantavam a mão pra fazer xixi muitas vezes, né? E eu levantava a mão. Os caras falaram, lá e fora eu vou catar esse cara. O cara fica esticando a aula, mano. CDF do caralho esticando a aula. Que é até da hora a gente trocar essa ideia. Porque antigamente, né, mano, era feio ser CDF. Era feio ser geek. Era feio ser nerd. Hoje o bagulho é tudo chique, né? Geek, nerd, CDF. O cara é inteligente, isso, aquilo. E não tô falando o que eu sou. Eu era classificado, tá ligado? Porque eu tenho muito o que aprender ainda pra tentar usar o nome CDF, né? Mas, mano, na época só de você tentar responder uma pergunta, os caras já te marcavam. E as mochiladas? O cara de cara tava lá fora. A primeira coisa, você nem via nada, mano. O cara já te dava a mochilada. Virava as costas, tá ligado? E a mochila pegava bem na sua cara, mano. É um poder que os caras tinham, tá ligado? Eu lembro do Sojão ali em frente ao Cris da Cunha. Quem é dessa época aí pode comentar também. Que depois da saída da aula, às três horas da tarde, acho que a gente saía da escola. Não sei se era às três ou às cinco, mas não lembro, Rafa. Eu sei que a gente saía e os caras tinham o Sojão que ele vendia ali os hortifrutis, tá ligado? E tinha umas caixas de madeira aquelas fininhas que ele guardava ali os mamões podres, as coisas podres. Ficava lá pra mandar embora. Mano, aquilo ali era usado tudo nas tretas, Rafa. Na porta do Cris da Cunha voava mamão na cara de um, tá ligado? Melancia podre na cara do outro. No outro dia, a gente tava tudo de boa, mano. Como tem que ser todo mundo estudando junto, todo mundo convivendo? Claro que você pegava uma mágoa ali do cara que te batia mais duro. Você pegava uma mágoa ali da mina que jogou, tá ligado? Uma melancia, uma casca de melancia na sua cabeça. Mas a vida ia tocando, tá ligado? Agora hoje tudo na quebrada, tudo, tudo, tudo é buchicho. Tudo é problema. Leva pra um lado que nem tem que levar. Por que que problema do rap é problema do rap? Problema da literatura marginal. Nem vou falar de literatura, porque literatura normal não tem problema. Eles são tudo classe média alta e deixa eles viverem na deles. Tô falando de literatura marginal, que é o nosso bagulho, né? Aí é problema nosso. Aí não, tem que levar pra... Eu acho assim, a gente não pode... Quem veio da cultura, quem veio do hip-hop, da literatura, não pode ficar levando tudo pra isso também. O código é da hora, a ética é da hora, pá. Mas a gente tem que fazer o nosso, mano. Tanto que esses bagulho veio antes com nós na quebrada. Quem tá do outro lado aí pode pôr embaixo, pode comentar aí se não é verdade. Na sua quebrada, se você veio antes com cultura, você nem fica prestando conta pra esses caras. Por quê? Sem desmerecer ninguém. Porque você já tem o seu corre. O cara já sabe que você é de verdade, você tá na vila há muito tempo. Entendeu? Então ficar usando esses códigos pra tudo, torna o bagulho desse jeito aí. Opressor. Pra quem usa também. Entendeu? Porque fica um código opressor pra quem usa. Você fica dependendo de todo ponto de vista de tudo também. Tá bom? Então vamos viver mais um pouco mais tranquilo, né, mano? Falar nisso, se você não me acompanha no Instagram, rapa, eu postei hoje uma flor lá muito bonita. Tem uns comentários lá legal. Eu achei essa flor na esquina da caminhada que eu tô fazendo aqui. Todo dia eu saio pra caminhar. E eu quero agradecer o morador que eu não conheço ainda que plantou aquela flor ali pra nós, pra gente ver uma beleza daquela. Tá bom? Deixa seus comentários aí. E tamo junto, rapa. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Menos treta pra todo mundo. Mas se tiver treta, que não seja esticado pra violência maior, né? Que a gente resolva as tretas ali. O xingamento vai pro ar. É que nem bumerangue. O cara xinga o outro, o bagulho reverbera. Vou, 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 volta pra você também o xingamento. Eu não vou me evitar xingar, evitar treta. Mas não porque a gente é oprimido pra não tretar. É porque não precisa tretar. Não é não? É nóis, rapa.